Eu jurava que eu pulo aqui e não está, não sei, acho que me roubaram o carro ou não faço a mínima ideia do que é que aconteceu. Desculpa Miguel, desculpa, eu depois te vou lavar a chave Miguel. Olá caríssimos seguidores do Caroline TV, não digam nada, mas eu roubei agora o carro ao Miguel Faísca que está a correr nas 4 horas do Estoril em um MP3. Portanto, se ele está a correr num protótipo de um MP3, eu acho que ele não ficará propriamente triste, nem dará propriamente por falta do seu 370Z Nismo. E então, vim aqui dar uma voltinha na serra, só para perceber o que é que este Nismo é capaz de fazer. Dizem que é capaz de fazer muita coisa. Porquê? Porque tem um V6, 3.7 litros, dei o nome, 370, e debita, nesta versão Nismo, 344 cv. Logo aí, há 7.400 rotações por minuto. Pronto, é um motor atmosférico e, portanto, toda a potência está lá em cima e nota-se cá em baixo o motor, não é assim propriamente a coisa mais entusiasmante do mundo. Pronto, mas sendo um V6, tem muito torque e ele anda, tem uma espécie de força invisível que o vai levando e quando andamos por ela já vemos assim a velocidades muito interessantes. Face à versão que não é Nismo, o 370Z, normal, este é umas coisinhas melhores, vá. Primeiro, tem aqui uma suspensão ótima com estes paralelos, que é mais desportiva, mais racing. E, portanto, fica um bocinho mais nervoso o carro. Mas, ainda assim, não é tudo desconfortável. Pronto, não é? Não salta a placa da boca. Depois, tem umas jantes de 9 polegadas, maiores, com os pneus potenza S001. Portanto, imenso grip. Tem um sapatão atrás que é qualquer coisa. Tem também um bocinho mais de aerodinâmica. Pronto, é sempre de louvar. Tem também, a nível de suspensão, umas barras de torção mais grossas. E tem também uma barra de aproximação, também generosa, que faz o carro muito mais risco, muito mais stiff do que a versão normal. Tem também os travais melhores. Portanto, anda mais, também tem que travar melhor. E faz 0 ou 100 em 5.2 segundos contra os 6 da versão não Nismo, da versão normal. As médias, estão vocês a perguntar, de certeza que aí vocês estão a perguntar, de consumos, são de 10 litros ou 100, mais ou menos. O que não é isso que eu vou fazer agora, provavelmente. Está bem, ele, se calhar, vai fazer um bocadinho mais. Não sei quanto, nem me interessa. É o Miguel que está a pagar e, portanto, é só o que a gente precisa de saber. Tem uma caixa manual. Também é disponível como caixa automática. Esta caixa manual tem uma curiosidade muito engraçada que faz o chamado ponto atacam automaticamente por nós. Portanto, quarta. E agora, terceira. E ele, automaticamente, levantou as rotações para o sítio certo para a gente fazer a redução corretamente. Também aqui nesta estrada. E o carro tem imenso grip. Imenso grip. Conseguimos usar understeer e oversteer neste carro. Portanto, tanto foge de frente como de traseira. E, portanto, se soubermos conduzir este carro com precisão, conseguimos ter o melhor de dois pontos. Portanto, conseguimos ter um carro que é seguro à entrada das curvas. Que foge um bocadinho de frente, mas para nos dar aquela confiança e da traseira não salta logo. Mas, se quisermos brincar um bocadinho com ele, ele também dá para soltar a traseira. Mas temos de estar atentos porque é um pneu com bastante largura. E, portanto, quando perde a tração, é melhor que a gente esteja com atenção. Aqui a potência. Eu noto mais a potência de como é um motor atmosférico. Está mais disponível a partir das 4 mil rotações. E vai quase até às 8 mil. E não faz assim muito barulho cá dentro. Mas o barulho lá fora, no escape, tem até um barulho assim bastante certo. Vê-se que tem aqui um V6. Já cá dentro, é muito bem sonorizado. Temos também estas bonitas... Baquês da Recaro, que a versão nismo, é a versão não nismo, não tem. E temos também aqui estes pequenos acabamentos. É a Alcantara que dão aqui um toque muito mais esportivo ao 370. Portanto, segunda, repararam? E ele faz logo aqui o Rev Matching. Tem que cantar bonito, é um V6. É um V6. Temos uma embalagem máscua, muita rija, curtinha. Temos aqui uma manete também das velocidades, que apesar de ser alta, tem um trabalhar curto. Portanto, tem um pouquinho de curso e é rija. Portanto, neste carro é para ter a sensação de condução o mais intensa possível. Portanto, o Miguel, que está a brigar com a LMP3, que faz 250 na reta do Estoril e nós estamos a brincar com um carrinho que também não fica assim. Muito interessante uma estrada desta. Temos de ter atenção que isto tem uma estrada que acabou de chover, está assim meio úmida. E o controle de tração dá um pouquinho de alerta. O carro morra muito bem, muito bem plantado. Temos um imenso feeling aqui da frente. Só notamos de facto como é um motor atmosférico. Se deixamos cair as rotações com o Itel, não tem logo aqui a força para sair indianamente. Mas é um motor muito alegre em altas, com um V6, roda muito alto. A nível de preços é este 370 nada barato. Apesar de ser um Nissan, tem aqui um bocadinho de história, como é este ZZ aqui no volante. O que é que acontece? A versão normal, o 370, está ali em 52 mil euros, mais ou menos. Se não tiver muito equipado, não faz nada, não é esse passe. Esta versão mesmo, já se manda para os 70 mil euros, que é uma fruta do caraças. Em contrapartida, tem um carro super exclusivo. Que não o carro seja assim muito na rua. Como toda a gente, que quer comprar é a Boxsters e Camers, quando passam 270, desde a relata, a gente olha. Portanto, tem exclusividade. Tem um carro muito correio de conduzir, faz rev-matching para sempre somos. O maior piloto de Rallys do mundo. Fazemos aqui um ponta-tacão, como se não houvesse amanhã. E tem um chassi genial. E é um V6. E os V6 nunca cansaram. No menos a mim. Nunca cansaram. R-matching. Agora. Portanto, espero que tenham gostado. O meu brevíssimo contato com o 370Z, ou um seguidor que tinha podido há tempos, um 270Z. E voilá! Portanto, sempre que vocês pedirem um carro e a oportunidade de acontecer, eu like. Portanto, continuem a pedir carros assim malucos, que pode ser que elas aconteçam. Está bem? Continuam-nos assim no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube. Nunca se esqueçam disso. E agora, despeço-me com uma segunda. Está bom? Até para a semana! Olha, estou aqui com um pequeno problema. É que eu estacionei o carro aqui à frente do Autódromo do Estoril e agora não encontro. Eu juro que eu deixei aqui estacionado e agora não está aqui. E olha, deixa estar, deixa estar. Olha, afinal, afinal estava aqui ao lado, desculpa. E aí, eu tenho visto.